Olá meninos, olá meninas, mais um vídeo vindo ali nesse dia, ai nois Hoje eu estou numa estrada que é legal, velho, eu estou entrei numa estrada da rua aí Aí daqui tem um pouquinho a mais, eu tenho um nome ali, uma lembrança, uma lembrança legal Porém, atestou essa lembrança, ela, eu achei dois caminhos né, dois caminhos e esses caminhos Me separaram, e quis levar para o lado do Sofona, do Santadão, entendeu? Eu fiz uma coisa, não sou ligado a mim, nem um pouco Eu vou por fazer, eu vou por estar em cima de uma moto, eu trabalhei e conquistei, também ele, trabalhei e conquistou essa moto E olha e dizia, não tem até famosos nisso Não tem até famosos nisso Não tem até famosos nisso O meu móveis de estortada É diferente Não tem corte de giro, não tem grau, não tem RL Não tem as putareias que eu mostro no Youtube né Só o cano Só o cano não reclamo não, tá, é um tratamento legal Silvão, tá, Silvão Então Silvão foi uma pessoa, velho Que me inspirei nele Carlos Gonzalez Silvão Careca O cara de estampa, velho Foi grande, minha grande inspiração Então Foi uma coisa diferente que eu busquei, entendeu? Fabrinho Dalloyne, sempre o Santadente Depois o Santadente mudou bastante Agora os outros O Rodrigo 90, até sim É uma inspiração também Mas Vamos voltar a minha lembrança aqui Então Tanto é que eu vi crescer, velho No Youtube Do jeito doido Me simpatizou também Gosto pra caralho do moleque Olha o imbecil na contra mão Me simpatizou pra caralho Gostei dele, ele foi na minha casa Fui no barratinho dele lá No quartinho onde ele morava Atenção lá A pena que Vamos dizer bem assim Quem assistia nossos vídeos juntos Era legal Porque um zoava pro outro, um brincava pro outro Sempre fui assim, velho Foi bem na brincadeira Sem faltar com respeito Sem Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro no Youtube, velho Já ganhei tanto dinheiro trabalhando Então Eu não gosto Eu não gosto nada no Youtube, velho Dinheiro, nada Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Qual foi o meu propósito de moto Entrar pneus Sliders, filtros Velas Com preço mais acessível Ele sabe Ele sabe Ele sabe Como saiu de ver uma boa diferença de valor Ele sabe Não sei como dizer que não Eu não sei Eu não sei como Ele pagou Nos lives, velho Não ficava nunca No meu seu pai Ele Contou pneu comigo Nossa Fui buscar pneu Entreguei pra ele E não ia no nada, velho Não tem pneu, nem é nada É a ver a pessoa que está em desistente, não sei se a gente consegue Imagina um par de pneu hoje numa loja Claro, faz 10 vezes sem juros E faz um pneu hoje igual o meu, está 1.500 na loja Estou vendo a 1.100.000, vendo? Mas um dia você não vê se não estava com a taxação de preço que está sendo que não venha no pneu Mas é mais ou menos isso Eu comprei moto para fazer uma amizade Para ajudar um amigo motociclista Não para ganhar dinheiro Ganhar dinheiro eu já ganho na minha linha de De informática para o trabalho A moto comprei por prazer velho, prazer de pilotar Eu vi isso meio preguiçoso de pilotar Estou trazendo bastante o carro Vai parar o carro A gente tem o prazer de pilotar, entendeu? Eu estou bem preguiçoso, pego o carro Vocês vêm para Santa Catarina O carro, era brincadeira até Então o carro antes ele Tinha menos quilometragem do que a moto Eu falo assim, a moto hoje está com 40.000 quilômetros saudados Nossa, imagina 40.000 já Vai estar com 24.000 hoje 24.000, um pouco, um bocado quase Eu acho Vocês já imaginaram o que é isso? É o prazer de andar de moto Daí o trabalho O tempo ruim No Paraná É só chuva É só chuva E muitos equipamentos para carregar Eu acho pra Deus Tem que instalar os equipamentos A quenteza manda Com isso Deixei a moto de lado um pouco Mas sempre tendo os vídeos para vocês Meu prazer de filmar Sempre vai existir Sempre existirá Tanto Que esse ano aí que a gente está aí Temos no canal Também é o Samsung 360 Também é de boa qualidade Vamos em vários locais Não sei se eu vou filmar de moto Não sei como que eu vou filmar de moto Se eu for filmar de moto eu vou filmar Que Porém Eu não sei como que eu vou fixar ela Ela vem num policiaisinho Não vai pra fixar num capaço de車 Não foi feio pra andar numa moto Posso iniciar um novo projeto diferente? Posso Vai enristar bastante gente? Vai pra caralho Então Vou fazer uns projetos aí Esse ano de 2017 vai ser legal Essa linha de moto filmagem De moto filmagem De carro filmagem Entendeu? Então o negócio vai ser um pouquinho diferente Não Eu não sei se que eu não vou filmar de moto É Eu não sei que eu vou filmar de moto Eu vou filmar de moto Ele vai ser legal Eu vou filmar de moto Estou enxergando aqui nos pontos Estou enxergando aqui nos pontos Estou enxergando aqui na frente Vamos lá, vamos lá. . 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 Eu lembro que passei aqui de carro uma vez e filmei, tipo, não deu um mês, meu queridinho amigo, meu querido amigo da lembrança né, veio aqui, arrasar, correr, sobrar. Correta aí da galinha, Jorge, Jorge, correta aí da galinha, ai caralho, moleque do cacete mesmo, eu vou fazer cagada filha da mãe, caralho, errando, comentando esse, mas como ele fazemos nossos acertos. Mas o pior é, não fiz desculpa até hoje, não, desculpa aí por ter falado besteira de você, por ter falado bosta de você, por ter chamado de bosta, nada. É complicado, mas é isso aí, vale a lembrança dos tempos bons. É só isso galerinha, até pra fazer um vídeo de filme. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho